Foi lançada a segunda etapa do programa Renda e Oportunidade. Os focos agora são aprimorar o trabalho remoto e regular o pagamento do auxílio alimentação, além de permitir uma resposta mais rápida do governo em situações de calamidade pública. A iniciativa ainda vai capacitar trabalhadores em cursos na área digital. Foram anunciadas mais três medidas dentro do programa Renda e Oportunidade. O governo federal assinou um acordo de cooperação com instituições para colocar em prática o programa Caminho Digital, que vai ofertar de graça a 5 milhões de trabalhadores cursos na área de tecnologia. O projeto, desenvolvido com a Microsoft, terá mais de 40 cursos disponíveis. O governo também editou uma medida provisória que prevê a modernização do trabalho. Entre as inovações estão a possibilidade de adoção do trabalho remoto e também do trabalho de forma híbrida, ou seja, o revezamento entre o presencial e o remoto. Ainda de acordo com a MP, os trabalhadores com deficiência ou com filhos de até 4 anos completos devem ter prioridade para as vagas em teletrabalho. Outra regra é que o teletrabalho poderá ser contratado por jornada ou por produção. No caso de contrato por produção, não será aplicada a norma da CLT, que trata da duração do trabalho. Caso a contratação seja por jornada, a MP permite o controle da jornada pelo empregador, viabilizando um pagamento de horas extras. O teletrabalho também poderá ser aplicado a aprendizes e estagiários. A gente está prevendo que a atividade de teletrabalho possa ser utilizada, mesmo com alguma frequência habitual às dependências da empresa. Um dos pontos principais é o acordo individual, ou seja, cada empresa poderá acordar, inclusive de maneira diversa, com os seus colaboradores. A medida também prevê melhorias no auxílio alimentação e garante que os recursos sejam efetivamente utilizados para adquirir gêneros alimentícios. Outra medida provisória editada pelo governo federal busca proteger o trabalhador em casos de calamidades. A norma permite que o setor público tome decisões para a preservação dos empregos, das empresas e da renda, em âmbitos nacional, estadual ou municipal. Entre as medidas estão a antecipação de férias, antecipação de feriados e o saque adiantado de benefícios. O presidente pode editar um decreto mediante disponibilidade orçamentária para que se possa apoiar aquela população local, preservar os empregos enquanto as pessoas têm o seu contrato de trabalho preservado. Lembro que entre os anos 2014 e 2015, desconheço a crise daquele momento, mas perdemos 3 milhões de carteiras assinadas. 2020 ficou no zero a zero, porque a equipe da economia especial trabalhou.